E de maneira que, hoje isto mudou muito porque infãs, infãs e outras aldeias por aqui, nos mais novos tuvimos que salir, uns emigraram, outros foram a Porto de Lisboa, Coimbra, enfim, por aí, por onde eles viviam, e agora venimos aqui de férias, ou estamos reformados e tenhamos nossas casas aqui, agora sejam reformados e vamos vir aqui, porque há sossego, aqui não há tantos roubos como há porém para baixo, mas também para os novos não há trabalhos, os novos, eu por exemplo, tenho três filhas, estão todas formadas, graças a Deus, nenhum está aqui, porque aqui não se governa, aqui governarão-se as que tenham as vacas e olha, pronto, sujeitam-se a andar aqui, e o meio de vida também, e o meio de vida, e aquele que se adapta tem abono, porque não tenham que picar cartão, não tenham horários para cumprir, não tenham, se lhe apetece levantar as cidades, se elas não roubem, e é com eles, eles é que estavam, e nós, e esses que salimos por aí para fora, que eu fui uma deles, olha, eu te vou te dizer uma coisa, eu era muito chiquita, muito chiquita, não, tinha 14 ou 15 anos, eu fui para Madrid, a servir, porque eu nunca compactuei com a maneira da aldeia, era assim, eu lembro uma vez minha mãe de uma unhas discutadas, sabes porquê? Porque começou a usar a saia curta, e então eu também crescia como as outras, minha mãe fiz-me uma saia, mas era assim por aqui, por meio da perna, e eu não, eu também já tinha os rapazicos, eu já vi bem, com essa idade, já iba andando, e então me postei a saia assim mesmo a iber, e depois aqui na cintura, zuca, 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 encolhela, 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 até que passava por aqui, e depois minha mãe onde eu, olha aqui, e eu venho por aqui para baixo, e eu não sabia que minha mãe ia buscar água, porque aquele funcionário que ali está, ela ia buscar água com cántaro, que não havia lá em casa, e ela ia buscar água com cántaro, e viu-me com a saia e disse-me assim, anda cá rapaz, anda cá, e eu encolhela, e eu encolhela, e aí fui eu, então mas que é que aconteceu a la saia, lhe veste-lhe encolhela? E eu disse, ah, eu não sei, não sei se lhe veste, oi, a saia está mais curta e tal, então anda cá, quando viu que lhe tinha encolhida com um verdeiro, sabes o que é um verdeiro? E uma coisa feita de escovas, não lhe agarrou poltura e me bateu com a punta, agarrou-la mas foi com a punta das covas e bateu umas foiculturas, anda cá que eu te digo, se queres minissaia, e apanhei uma valente tareia, num torneio, não fiquei com vontade de tornar outra vez a pôr-la minissaia, e para os novos desta altura que já começávamos a ver, porque nós nesta altura não tínhamos televisão, sabes, aqui havia uma televisão que era a televisão, chamava-la televisão do povo, que era ali em baixo num salão que faziam, e havia sido um senhor que era brasileiro, que era brasileiro, isso já foi muito mais tarde, isso já eu tinha, pronto, 12 ou 3 anos, porque antigamente nem rádio, nós aqui não sabemos de nada, nós aqui e nas outras terras, e então quando vinha na televisão nós já íbamos, e aí íbamos a ver a televisão, e eu ainda me lembro, que era garota, então estávamos lá umas 50 ou 60 pessoas, e aparecia então a locutora a dizer, boa noite, é o jornal da noite, e então nós, as outras pessoas todas velhas, boa noite, minha senhora, isto ia só para te dizer como era o povo naquela altura, estás a ver, e portanto hoje aqui já toda a gente tem televisão, já toda a gente tem rádio, já toda a gente tem telemóveis, hoje aqui é todo como numa cidade qualquer, mas nessa altura não, nessa altura era muito triste, e por isso é que fui muito salindo. Mas aqui houve muitas pessoas que foram para a fura, não é? Muitas sim, sim. Para onde iva mais? Para a França. França? Sim. E também para para baixo? E Porto, Porto. Porto, e Lisboa. E Vergância, não é? Sim. Tem uma filha que tem uma casa no Algarve, tivemos que sair daqui porque porque nós aqui não conseguimos vivir. Na vida, claro. Na vida, na vida. Não. Iva muita gente para a França. Ai, muita gente para a França. Agora, eu tinha uma tia que não tinha filhos e morreu-se o homem e quedou ele a sola. e era a hermana de minha mãe. Era a hermana de minha mãe e nós éramos quatro hermanas, nós somos quatro hermanas. E meti a Veno de Sevilha e então venia-se a Pia detalhada. Bom, não havia carros, não eram carros com nós. Não havia carros com nós. Não existiam carros. Não existiam carros. Não existiam aqui. 11 moradores a pagar-lhe a renda de casa todos os meses. E tinha taverna. Tinha taverna. Dava café de vinho e a la noite. Todos trabalhavam ali. Era um barro, o barro da Rinconada. Trabalhavam todos em fábricas. A fábrica do açúcar, a fábrica do cánhamo e a fábrica de... Eram três ou quatro fábricas. E trabalhavam todos nas fábricas. Por uma manhã, às sete da manhã, levantava-me porque às oito começavam a trabalhar. Llevantava-me a abrir a porta, um maço de tabaco e um calce de guardião. Uma copa de guardião. Era todas as manhãs, às sete da manhã. E a tarde, depois trabalhavam, claro, iam... Iva gente lá durante o dia, mas fechava a la uma a meio-dia para ir a almoçar. Almoçava, levava a sala, limpava as mesas aquelas todas. A roupa que ponia pela manhã até meio-dia, não a ponia a tarde. Outra roupa nova com se fosse numa festa. E estava ali. E ganhava-se muito dinheiro. Mas vinha aqui. Imagino para as raízes da ilha. As raízes da ilha são aqui. As minhas raízes estão aqui. Me casei e meu marido, uma vez foi para mim e disse... Aqui não é a minha pilha de água venta. Pois há de ser contigo que me de casarem. E meu sogro era guarda e estava em Pernadela. E eu criei-me ao pé do meu sogro. E o quartel era a casa dos meus avós. Não era quartel. Ele pagava dois escudos por mês de renda aos meus avós. Aquele quartel. Onde estavam os guardas. Onde estava o meu sogro. O pai do meu homem. Estava 25 anos a fazer serviço ali. E ele disse uma vez. Depois estava ali outro. E eu ia com as vacas na rua. Arriba ao pé deles. E ele disse... Eu gostava desta rapariga para a minha nora. Gostava desta rapariga para a minha nora. E o meu marido foi então... Era solteiro. E foi para... Foi até comigo. Sei lá. Estaria mal habituado. E eu disse... Leves. Vês enganado. Na pia de água venta. Disse... Pois há de ser contigo que me é de casarem. Pronto. Há de ser contigo que me é de casarem. Porque com quem é o meio de casarem ter a certeza que ainda ninguém foi lá. E assim casámos. E fomos para os filhos. Mas depois... Houve quem lhe meteu na cabeça. Que tiraste tudo a minha tia. Que deixaste abandonada. Que lhe cobrasse a geira. Porque eu depois abria a porta às três da tarde. E fechava. À uma da manhã. Depois aqueles trabalhadores. Trabalhavam naquelas fábricas. Jantavam. Iam para casa. Jantavam. E iam todos para ali. Enchia-se a sala toda daquela... E não sei porquê. Eu não sou muito simpática. Mas todos encaravam bem comigo. E todos de lá iam para ali. E então o meu marido lhe enxerro na cabeça que vies para aqui que não estivesse. E depois... E depois... Para ficar e... Para deixar o meu marido. Eu não sei. Era vergonha. Casar-me. E deixar o meu marido. E ficar com a minha tia. E deixei aquela fortuna. 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 E é por isso que depois... Uma vez... Ele cantava o fado. Tocava a guitarra muito bem. E tinha muitos amigos. O meu marido. Ah, o seu marido. O meu marido. E então foi a... Quando era a festa de guarda fiscal em Bragança. O comandante era d'alí. E foi a... Dizem-lhe. Dizem-lhe. Olha. Vem comigo. Vamos a mesa. Primeira hora a mesa. Depois iam a... 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 A jantar. Comer lá na... Na guarda fiscal. E... E tem um sobrino em Bragança. E quedámos lá. E dormimos com esse sobrino. Ah... E venimos manhã. E diz-lhe... O... O... Da... Da... Da EDP. Sim, sim. Também ia. Que ele também ia a... E diz-lhe para o meu marido. Se houvesse uma pessoa de confiança. Enfém. Que fosse a Cobralhe Luz. Porque ele que andava a Cobralhe Luz concorreu para outro lado. Apanhou emprego no outro lado. E deixou-lhe há dois meses que não iam a Cobralhe Luz. E se encontrasse uma pessoa de confiança. Diz-lhe... Vou eu, senhor. Vou eu. E diz-lhe o meu marido. Não, tu não vais. Vou... A isso é que vou. Vou eu. Diz-lhe... Olha, dou-lhe três dias para pensar. No fim de três dias eu vou a Miranda, que estava a escritaria em Miranda. Os papéis para Bragança e Miranda em quinze dias para trabalharem. E quinze dias iam os papéis para Lisboa. E de Lisboa é que depois, no fim de quinze dias voltavam outra vez. E eram nove aldeias. Nove aldeias. E venimos de Bragança até o dia feira do narro. Todos os meses havia feira o dia oito. O dia vinte e dois. O dia vinte e dois. Sim. Era vinte e dois a feira do narro. E... De las vacas. E de la gente toda. Era feira do narro, pronto. Era o dia vinte e o dia que eram malhadas. Então, venimos pela feira e eu disse... Eu vou cobrar a luz. Não, não vais. Ai, eu sei que vou. Não, não vais. Quando chegámos ao narro, fui a pôner o carro do outro lado do muro, onde havia uma xilombra. Deixou-lhe o carro. Nós a chegar ali com o carro que chegou. O meu irmão, que está no porto, com o carro dele, a pôner o carro ali. Onde iba outro meu irmão com ele e um de cá, que eram compadres. O pai de Dolmira. Eram meus amigos. E diz ele, diz, olha, venimos discutindo de Bragança até aqui. Ele é que iria cobrar a luz e eu não quero cobaia. Ele é que iria e eu não quero cobaia. E diz o meu irmão, porque está em pera dela, que mais velho, leva um ano e quatro meses. Olha, se tu não fures, dizes-lhe que vou eu. E diz o meu compadre, que estava aqui um amigo, diz o meu irmão. Diz, olha, há comadre, aquele compadre era ele que era padrino de uma filha dele. E diz, e de vós? Enquanto gasteis o vosso dinheiro, não vos botas na carga que gasteis o dele. Pronto. Eu fui, eu falo. Fui, então, dou-me três dias para pensarem. E fui a Miranda, a escritaria, estava lá o engenheiro de ADP. O engenheiro de ADP que estava em Bragança. E diz, então, que bem pensas? Diz, eu quero ir a cobrar a luz, mas o meu marido não foi comigo. Diz, então, tem que arranjar dois fiadores capitalistas. Caralho. Se por aí vai a cobrar a luz, agarra aquele dinheiro, desaparece com ele e não vai entregar a ADP, quem perde somos nós. E, então, saí eu só lá, ali a la praça, a Miranda, naquele arco de la praça. A quem havia de encontrar ali? O nome desta mulher, aquele que estou aqui agora. Encontrei aquele, que era meu filho. E encontrei outro, de La Prova, que havíamos estado todos, haviam feito serviço na Angaia, no Porto. E éramos vizinos e faziam um serviço no mesmo quartel. E éramos conhecidos. Olha, eu salgo ali, encontro aqueles dois, perguntei-lhes se queriam ser meus fiadores. E diram-me que sim. E então foram comigo pela Secretaria, a responsabilizar-se, que sim, que se responsabilizavam por mim. E foi na altura do comandante, do engenheiro da ADP, me dar e passar uma carta para que depois lhe assinasse a mulher também. Tinha, nem que assinasse as mulheres. E ficaram os meus fiadores. Mas, se eu roubava o dinheiro, eu tinha eles que lhe o ponerem. E fui, enquanto tudo. Mas tinha um problema na coluna, por muitos anos. Mas havia confiança. Havia confiança. Confiaram a mim. Confiaram a mim. Mas diga-lhe uma coisa. Se eu, uma vez, se eu um dia tivesse ficado com a quarta parte de um cêntimo, que não fosse meu, não tinha entrada, nem no céu, nem no inferno. Só aquilo que era meu. E mais nada. Mais nada. Nem no céu, nem no inferno. Nem no céu, nem no inferno. Não tinha entrada. Nem no céu, nem no inferno. Mas nunca gostei de ficar com o negro desta unha, que não fosse meu. E somos vizinos e coisas. E bem. E assim fui. Ele morreu-se. Eu fiquei eu sola. Fiquei eu sola. Tinha carga, mas não tinha carga de condução. Logo desta mulher, havia caminhonetes. Então havia caminhonetes pela manhã e na tarde e na noite para essas aldeias todas. Iba para Miranda, para São Martino, Constantino e tudo por aí. Iba na caminhonete e venia. Toda a gente foi a Genísio, cobrava Genísio. E eu a Genísio não conheci a Neide. A Neide. E cheguei à aldeia de Genísio, como não sabia por onde havia de começar. E então, fui aqui, quando havia um fogo ou havia algo para alguma coisa que o regidor ou havia de vir alguma sentença, lá no fogo tocava um arrebat nas campanas. E então, juntava-se ao fogo todo. Não sei que havia de fogo ou havia de alguma coisa. E então, quando eu cheguei a Genísio, as campanas... a igreja, tinha as escaleras por fora da porta. Por fora da igreja. Eu cheguei ali e toquei arrebatos. Nunca na minha vida havia estado ali. Toquei arrebatos, juntou-se a gente toda ali, pensando que havia de algum fogo ou havia de alguma coisa. Era eu. Disse-lhe a cobradeira Lladuz, é a primeira vez que venho e agora, não sei onde são as vossas casas, diz-me qual dia é a primeira e por que ruas, começas por uma rua e vais por outra. E diram-me, olha, a primeira casa é aquella e depois perguntas a outra e tal, tal, tal. De que me conheceram? Eu, quando chegava, fazia sempre o mesmo sinal, tal, 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 tal. Olha, a cobradeira Lladuz. A cobradeira Lladuz anda aí. Teniam que ir a arre, teniam que ir a chegar, teniam que ir a fazer a subida. O que faziam? Deixavam a chave na porta onde tinha que ver o contador. Eu tinha que fazer a contagem de Lladuz. Cobrar e fazer a contagem. Deixavam a chave na porta e eu abri a porta. Ao pé do contador havia uma cadeira com a carteira do dinheiro e as notas ali. E eu cobrava o dinheiro que me pertencia e deixava-lhe os trocos ali. Eram outros tempos. Eram outros tempos. Foi sempre assim. Quando sali, depois deixei de cobrar Lladuz porque tenho problema na coluna e a coluna já não podia, faltava-me o ar e não podia com o dinheiro. Bem, eu não podia com o dinheiro. E deixei de ir e eles foram, foram, foram de Bragança a falar com o engenheiro. Que falasse comigo. Que me pedisse. Que continuasse. Que aquela mulher entregámos a chave da nossa porta e a carteira do nosso dinheiro. E ainda nunca nos faltou um cêntimo. Lladuz fazíamos pagar multas. Opa, pois tínhamos que ir aqui a Miranda a pagar, senão não estávamos. Deus, não estava este vizino. Diz-lhe o outro. Dás-vos bem com aquele? Dou. Queres-me pagá-lo a luz dele? Não está. Se acaso não sabia. Queres-me pagá-lo a luz por ele? Pago. Pronto. Quando ele chegava? Dava-lhe, pagava-lhe, dava-lhe o dinheiro e assim. E então, e foi assim. E toda a gente ficou, em todas as aldeias. Em todas as aldeias foi assim. E desde que me conheceram ali havia um em Constantino. Deixava, punha uma nota grande pendurada do contador e uma cesta cheia de moedas. Não sei que eu não tivesse, se podia ou não tinha para fazer trocos. Não tinha moedas para fazer os trocos. Deixava-me ali. E confiavam a mim assim. Foi assim. A minha vida foi assim. E agora estou aqui. Agora a minha filha está em Mafra. Mas aquilo é o mar da Erecer ali ao lado. Eu tenho muitos problemas nos ossos. E dá muito mal ali. Muito mal. Por isso é que estou aqui mais. Depois vou no Natal, a passar Natal com elas. E depois estou até Março, que venho para aqui. O clima aqui é mais... Aqui não há aquele novoeiro do mar. É o mar que está ali ao lado e é sempre aquele novoeiro. Sempre, 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 sempre. Tchau. Tchau. Tchau.